E aqui eu já estou recebendo o Dídimo de Castro, o grande Dídimo de Castro. Chegou o grande dia, Dídimo. Tudo bem? Como é você? Como vai? Boa tarde, Dídimo. Seja bem-vindo, Dídimo de Castro. Já temos o jogo, o primeiro jogo com bola aí. A bola está rolando, né? Está rolando, finalzinho do primeiro tempo, 2 a 0 para a Rússia. A Arábia Saudita eu até esperava um pouco mais. Mas jogando muito defensivamente, sem nenhum poder ofensivo. Pegou um gol aos 12 minutos e agora aos 42, praticamente, o segundo gol. Então, Rússia vai com folga, vencendo por 2 a 0. Está aí, então. Vamos lá, então, para a Rússia. Vamos falar com a Rússia, fazer conexão com a sede da Copa do Mundo, a sede do Mundial. Lá está Michele Wadja acompanhando toda a movimentação do primeiro dia de Copa do Mundo. Michele, boa tarde para você. Como é que está a movimentação das torcidas aí na Rússia? Olha, já teve muitos torcedores aqui, como teve esse problema que as pessoas não podiam entrar, muita gente já dissipou, né? Mas aqui tem uns torcedores aqui também. México, 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 venga, 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 venga. Em vivo, em vivo para o Brasil, em vivo para o Brasil. Muito legal. Muito legal, Brasil. Há dois portugueses, homem. Há dois portugueses. Que bom, que bom, que guai. E que equipe ganha este Mundial? Que equipe ganha este Mundial em português para você gastar o seu... Eu acho que é México. Ah, assim fica fácil, né? Eu particularmente acho que vai ser o Brasil. Mas eu uso o torcedor brasileiro também. Olha aí, está vendo? Olha aí, está vendo? Você chegou aqui e tentou entrar, tentaram entrar, pero não foi possível. Tudo fechado. Tudo fechado. Tudo fechado. Temos que chegar bem cedinho aqui, muito temprano, para a gente conseguir entrar. Depois a gente vai entrar. Foi melhor a organização em Brasil. Olha, elogio. Foi melhor organização em Brasil. Ah, sim? E também. Olha, que maravilha. Vocês foram lá. Muita cidade. São Paulo e Rio. São Paulo e Rio. Nós estamos fazendo ao vivo para o Piauí. É um estado lindo no Nordeste. Vocês conhecem o Nordeste? Não. Viram falar lá no Brasil? Não. Tem praias lindíssimas. Rios lindíssimos. Lá tem o Rio Parnaíba. Tem tanta coisa linda que vocês precisam conhecer. Vamos dar um tchau aí. Os americanos vão do tchau aí para o Brasil. Tchau, Piauí. Tchau, Brasil. Tchau, Elson. Olha aí. Está vendo? Que bacana. Bacana, hein, Michele? Muito legal. Muito legal. A festa dos mexicanos sempre otimistas, embora a seleção mexicana nem sempre tenha feito um bom papel, a não ser quando jogou no México, né, Edir? É, o México ainda não conseguiu fazer uma grande Copa do Mundo, né? Fica, vai até um certo ponto aí, perde. O mexicano já está conformado. Agora é esperar a Copa de 2026. 26. Que vai ser lá. Vai ter jogo no México. Vai ter jogo no México, é verdade. Canadá e Estados Unidos. Pois é, olha, e teve já... O jogo entre Rússia e Arábia Saudita, o jogo de estreia da Copa, já terminou o primeiro tempo, está no intervalo. Os gols foram marcados por Gazinski e Shechev. Gazinski e Shechev balançaram as redes. Michele Wadja, a Rússia, dando o primeiro passo aí, entrando na Copa do Mundo com o pé direito, né? Pois é, e olha que os russos estavam desacreditados, sabia? Com quem a gente conversava por aqui, a conversa é que não, a gente só se classificou porque não teve eliminatória, se tivesse, talvez o nosso time nem tivesse conseguido a classificação. A produção, eu ganhei um presente russo hoje, olha aqui, ó. Ruschian. Hoje eu sou ruschian aqui, pedi a produção aqui ao Pedro Canísio, mas os russos estavam desacreditados. E de repente, 2 a 0 no primeiro tempo, né? A Arábia Saudita muito acanhada, enfim. Na verdade, esse grupo A, o Uruguai é o grande favorito, né? Tem o Egito também aí, do meu amigo Salah, do meu querido Salah, que na verdade o dedo duro do Pedro Canísio já disse que eu sou uma Salazete, ele é muito dedo duro, esse menino. E na verdade, a Arábia Saudita e Rússia estão ali tentando essa classificação, esse segundo lugar junto com o Egito. O Egito tem um Salah e um time muito jovem também, né? 28 anos, sempre uma Copa do Mundo. Enfim, tem um Salah, mas ele não pode jogar por todo mundo também, né? É verdade. Olha, Egito e Uruguai estão nesse grupo, hein, Didmo de Castro? Egito e Uruguai. Egito e Uruguai. Vão jogar amanhã, às 9 horas da manhã. É, e na minha... No horário de Brasília. Até nos meus palpites aí, Egito e Uruguai são os times favoritos para participar, para passar para a próxima fase. Olha, estamos vendo imagens aí direto da Rússia, de Moscou. É a polícia. A polícia chegando lá aí no local da FanFest, Michele Ouadja. O que é que está acontecendo aí? Exatamente. Na verdade, logo quando a gente chegou aqui, os portões já estavam fechados, a gente ficou aqui do lado de fora, do lado de fora para pegar essa movimentação, porque a capacidade máxima aqui já está lotado, né? O espaço é grande, imenso, muito grande, capacidade para 25 mil pessoas, mas lotou, eles fecharam, muita gente tentou pular. Os mexicanos mesmo disseram que chegaram aqui cedo, mas não conseguiram entrar, vão chegar mais cedo ainda da próxima vez. E agora a polícia está aqui só supervisionando, agora está tudo calmo, mas chega um período que estava bem agitado por aqui. Estava todo mundo muito nervoso, querendo entrar, querendo assistir. Mas o importante é que está dando certo, é que o jogo está bem para os russos, eles estão felicíssimos, nem acreditavam, né? E termina aí, surpresas nós teremos. Isso é papo do mundo, né, gente? Um país anfitrião meio que desacreditado, começa jogando bem, ou seja, é Copa. Copa é isso mesmo. Copa é isso mesmo. Tudo pode acontecer, né? Nada é previsível. Está aí, Dítimo de Castro. Ô, Michele, amanhã nós vamos ter um grande jogo esperado no mundo inteiro, Portugal e Espanha. Portugal do Cristiano Ronaldo. Como é que está a movimentação de torcedores espanhóis e portugueses aí na Rússia? Eu encontrei, a gente encontrou mais espanhol que portugueses, tem mais espanhóis. Teve esse problema agora recente, né, dessa ausência, um time que ficou sem técnico, mas agora já tem um novo técnico. Tudo isso está mexendo um pouco com o espírito do espanhol, né, que tem uma equipe muito boa, assim como o Portugal, né? A gente não encontrou muitos portugueses ainda não, nós já encontramos alguns espanhóis que disseram que estavam preocupados, mas achavam que isso não ia atingir a equipe não, que eram jogadores muito experientes. Na verdade, isso é fato, né? A gente tem um time da Espanha, jogadores bem experientes. É claro que você está em um clima onde o seu líder, o seu técnico, agora está ausente, agora tem outra pessoa substituindo e, enfim, isso não ajuda, né? Na verdade, eu acho que a Espanha está vivendo o oposto do que o Brasil está vivendo com o Tite, por exemplo, né? Um ambiente muito familiar, muito gostoso. Eu acho que, no fundo, isso pode influenciar, né? O que é que você acha? E que, mesmo o Ierro sendo um jogador muito reconhecido na Espanha, ex-capitão da seleção espanhola, evidentemente com a mudança de treinador, o Ierro assumindo agora o cargo de Budi Castro, mexe com o ambiente interno ali da seleção espanhola. Mexe, tem outro detalhe. Ele não convocou esses jogadores, não foi ele que fez a convocação e nem treinou. Ele não comandou a fase de preparação da equipe espanhola, né? Isso é dificulta, né? É como disse a Michele, é o oposto do que vive o Brasil, que vive esse paraíso, que é esse céu de brigadeiro, essa relação maravilhosa entre jogadores, torcedores e o treinador da seleção brasileira. Tem muito popular o Tite e isso pode ser sentido também, esse favoritismo do Brasil, Michele, ou pelo menos parte das pessoas acreditando na possibilidade do Brasil ser ex-campeão. Isso mexe muito aí também com o ânimo do torcedor? Ah, o torcedor está animadíssimo, né? Muito, muito animado. Eu acho que até a postura da seleção agora também está diferente, porque mesmo muito fraternal, o Tite também está fazendo as coisas com mais reserva, né? Os treinos são secretos. Hoje, por exemplo, agora, às 17 horas daqui, a seleção brasileira treinou lá em Sochi, mas só os jornalistas só têm acesso a 20 minutinhos, tiram fotos, saem. Então, eu acho que isso também dá segurança para todo mundo, né? É interessante você deixar um treino fechadinho para ensaiar jogadas, trabalhar de acordo com cada adversário. Eu acho essa estratégia válida, mas Tite, ele é muito bem com falar isso. Tite, ele é muito bem citado aqui pelas pessoas, pelos jornalistas principalmente, né? Ele é tido como uma pessoa muito simpática. A gente vai ter imagens agora das pessoas que estavam tentando entrar aqui no portão, né? Vocês viram que tinha policiais que a gente estava mostrando e elas tentaram entrar de todo jeito, né? Várias pessoas tentando entrar na hora que estava fechado, agora está calmo, está tranquilo, né? Quem não entrou sabe que não pode entrar mais. Mas logo quando a gente chegou aqui, teve um comecinho de tumulto que foi equacionado. A polícia russa é muito rápida, gente. Essas pessoas são muito eficientes, né? Os profissionais são muito eficientes, trabalham bem direito. Não teve nenhum tipo de violência, nenhum tipo não. Foi na conversa, no apito, na sirene. Aí as pessoas foram desistindo e depois todo mundo acalmaram os ônibus por aqui. Foi tranquilo. Tá bom, Michele. Queria te agradecer. Joelson, um abraço. Um abração, hein? Obrigado. Mande um abraço para Pedro Canígio. Você sabe que existe as canis... Pedro Canígio, um abraço para... Eu fiquei sabendo que existe as canisetes. Tem as canisetes aqui no Piauí. É. E aí eu fico... Elas todas... Ah, ele está aí. É ele, é ele, é ele. Esse dedinho é dele. Muito bem. Esse dedinho é dele aí. Pois olha, as canisetes me cercam de canivete na mão. Mande um abraço para o Pedro Canígio. Olha só. E aí eu estou sob pressão aqui. Manda, eu vou sim. Olha, está vendo? Está fazendo sucesso, garoto. Fazendo sucesso. Querido, um grande beijo. Até amanhã. Um abraço, Michele. Um abraço para você, Michele Wadia. Um abraço. Tchau, Piauí. Beijo. Um abração, Michele Wadia. Dílmo de Castro e a seleção brasileira está se preparando para o jogo de domingo, né? A estreia. Tranquilo, né? As informações, como disse a Michele, são ótimas. E um detalhe. A imprensa brasileira, Joelson, resolveu aceitar muito bem a postura do Tite, a maneira de trabalhar do Tite, de treinamentos. Quando é que a imprensa tem acesso, quando não tem. Quando o Dunga era o técnico, faltaram enforcar o Dunga quando ele fechava o treino, não é? É verdade. Iam para o hotel, queriam que o jogador a todo momento descesse do apartamento para dar entrevista lá embaixo. O Dunga disse, não, aqui não. E aí, então, crucificaram o Dunga, só faltaram enforcar o Dunga por causa disso. Mas o Tite conquistou todo mundo. Vamos lá, né? A questão de diálogo, também da forma como se negocia, o Dunga era complicado, mas enfim, realmente houve essa percepção aí ao Dunga. Demais. Bom, vamos trazer todas as informações para você do Mundial de Futebol. Eu, Dino de Castro, Robert Henrique, Nádia Rodrigues, a Cidade Verde inteira envolvida com Cidade Verde Amarela.